Natural Trilhas rumo a Maragogi, aqui a Belas Coraes da Varequiga, Coqueirais, muito bonito. Essa aqui é a L101, rodovia alagoana, que liga todo o litoral alagoano, de norte a sul. Muito boa a rodovia, acostamento bom, ótimo estado. Realmente, vai faltar a memória da minha câmera para gravar tanta beleza. É isso aí. É, quem não veio não pode vir mais, fazer o que, né? Quem veio tá aproveitando. Aí, bicho, que negócio bonito tá, poxa. Obra de Deus, da natureza. Pedalando na beira da praia, coisa boa. Não é pra qualquer um, não. Só os bons merece, só os bons. Com toda humildade possível. É muito bonito aqui, muito bonito mesmo. E aí, galera. Um abraço todo para a equipe Natural Trilhas. É isso aí. Valeu! Olha aí, meu irmão. Diga aí, senão é pra ficar admirado. Tamanho é beleza. Muito bonito, muito, 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 muito bonito. Aê, Bruno. Fala alguma coisa. Beleza, cara. E aí, Padinho. Tá bem, tá bem, tá bem. Vou comprar o ponto aqui. Aí, vai daqui, ó.